Tem que cuidar de você, ué. Quando eu era pequeno, você não cuidava de mim? E olha, você tem que falar um pouco mais rápido, porque eu não tô escutando bem também, não. Não, Caio, não brinca não e tá acabado, viu? É, não brinca. É, viu? Ó, que isso, por amor de Deus, cara. É de bom coração. Escuta, você vai dar bisse amanhã ou não? Você viu o pijama? Eu acho que eu vou sim, eu acho que eu vou sim. É capaz que vai? É. Não é certeza? É. É certeza? É. Então te espero. Tá bom. E... Se o Maurício vir aí, ele que vai, desce sozinho. Agora... Ah, não. Se o Maurício vir aí, aí nós vamos comer, velho. Tá bom. Ó. Aí depois que você passa aí, né? Se nós já fomos, nós estamos lá. Tá bom. Ó. Se tu vessa, você for, né? Tá bom. Viu? Ó. É de bom coração. É de bom coração. Não sei. É de bom coração. O que que é exploração?